TV O Vale, o Vale do Piancó, se vê aqui www.tvovale.com Obrigado ao homem do campo Pelo leite, o café e o pão Deus abençoe os braços que fazem O suado curtido do chão Obrigado ao homem do campo Pela carne, o arroz e o feijão Os legumes, verduras e frutas E as ervas do nosso sertão Obrigado ao homem do campo Pela madeira da construção Pelo couro e fios das roupas Que agasalham a nossa nação Pelo couro e fios das roupas Que agasalham a nossa nação Obrigado ao homem do campo O boiadeiro e o labrador O patrão que dirige a fazenda O irmão que dirige o trator Obrigado ao homem do campo O estudante e o professor A quem fecunda o solo cansado Recuperando o antigo valor Obrigado ao homem do campo Do oeste e do norte e do sul Sertanejo da pele queimada Do sol que brilha no céu azul Sertanejo da pele queimada Do sol que brilha no céu azul E obrigado ao homem do campo Que deu a vida pelo Brasil Seus atletas, heróis e soldados Que a santa terra já cobriu Obrigado ao homem do campo Que ainda guarda, conserva a raiz Da cultura, da fé, dos costumes E valores do nosso país Obrigado ao homem do campo Pela semeadura do chão E pela consertação do folclore Empunhando a viola na mão E pela consertação do folclore Empunhando a viola na mão TV O Vale O Vale do Piancó Se vê aqui www.tvovale.com www.tvovale.com